Entre as muitas tradições culturais da nossa região, uma em especial quase se perdeu. O modo de produção da cerâmica saramenha, que utiliza uma técnica pioneira no Brasil, foi trazido para Ouro Preto no início do século XIX, mas por 100 anos ficou esquecido aqui na cidade. Esquecido, mas não para todo mundo. Graças à iniciativa de um morador de Ouro Preto, a técnica de produção da cerâmica está sendo resgatada. Veja na reportagem da Kelly Souza. O Marcelo veio a Ouro Preto especialmente para conhecer o passo a passo da produção da cerâmica saramenha. Ele quer aplicar a técnica lá na cidade onde mora. Eu não conhecia a técnica saramenha, eu vim conhecer aqui esse espaço através da minha mãe, que passou a utilizar a técnica saramenha, minha mãe era ceramista. Trazida de Portugal, a técnica empregada na produção da cerâmica saramenha recebeu esse nome em homenagem à região onde ficava a antiga fábrica das peças, em Ouro Preto. O diferencial da cerâmica não está na argila ou na maneira de moldar as peças, mas sim no acabamento. Antes de serem levados ao forno pela segunda vez, os utensílios recebem uma mistura de pó de metal e vidro. Essa camada é responsável pela cor e brilho que chamam a atenção. A técnica de vitrificação da saramenha é que vai fazer a diferença. Essa técnica é a técnica mais antiga de vitrificação. É a mesma técnica que você encontra na Mesopotâmia, naqueles palácios do U, aquelas coisas. O processo começa em Portugal na década de segunda metade do século XVIII, quando Portugal cria uma oficina que se chama Arco do Cego, que era tipografia, fazia várias coisas, inclusive cerâmica, que era para concorrer com a louça chinesa e inglesa que chegava em Portugal. O Vieira de Carvalho, que traz essa cerâmica para o Brasil e fabrica ali na olaria dele em Saramenha, ele está em Portugal e traz essa técnica para aqui. Então, ela chega aqui por volta de mil... Ele instala a oficina em 1803. É, mas a técnica quase se perdeu aqui na cidade, já que muitos ceramistas que dominavam o modo de fazer foram embora. E foi há pouco tempo, há 20 anos, quando Paulo decidiu abrir uma loja de cerâmica na cidade, que a técnica retornou através de um trabalho de resgate. Para isso, ele foi à cidade de Ouro Branco, atrás do último oleiro, que ainda produzia a cerâmica do tipo Saramenha. Quando os artesãos vão para a região de Ouro Branco, e aí o seu bitinho, que era o último mestre que fazia cerâmica, de quem nós aprendemos a técnica. Então, esse processo retorna aqui em Ouro Branco em 1998. Quer dizer, ficou 100 anos fora e depois retornou à terra de origem, que era Ouro Preto. O seu écio foi um dos oleiros que aprendeu a produzir a cerâmica Saramenha com o mestre bitinho, que faleceu em 1998. Apesar de trabalhar com a argila desde muito jovem, foi somente por meio da ação de resgate realizada pelo Paulo que ele descobriu a técnica. Hoje, já é mestre. Eu aprendi quando eu tinha 13 anos de idade, e já tenho uns 40 anos fazendo cerâmica. Aqui na região de Ouro Preto, no Paulo Rogério, tem 20 anos de produção. Mais do que um utensílio doméstico, a cerâmica Saramenha também é reconhecida e valorizada como objeto de arte dentro e fora do país. Todas as pessoas que têm uma relação com a arte brasileira, a arte popular brasileira, ou a arte utilitária brasileira, conhecem a Saramenha. E por toda a importância que tem, muitas pessoas se interessam em conhecer mais sobre essa cerâmica. A Eliana mora em Belo Horizonte e aproveitou uma visita ao Ouro Preto para ver de perto a técnica. Eu achei interessante ver essa questão da cerâmica utilitária, como que eles conseguiram resgatar essa cerâmica, as telhas, as coisas que se usam na cozinha e tudo isso. Bacana, né? Se você quiser conhecer de perto a técnica de produção da cerâmica Saramenha, é só ir à loja do Paulo, que fica na Rodovia dos Inconfidentes, número 766, aqui mesmo em Ouro Preto. A CIDADE NO BRASIL